Nun tá aqui, tá leda Nun tá aqui, taledá Taledá, taledá, taledá Taledá, taledá, taledá Esse é o mais dor da cabeça Eu bravo Chê, nunca aqui taledá Nun tá aqui taledá Nun tá aqui taledá Nun tá aqui Colô, colô, colô Colô, 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 colô Che, não tá quitta lhe dá, não tá quitta lhe dá Colô, 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 colô Che, não tá quitta lhe dá, não tá quitta lhe dá Colô, 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 colô Che, não tá quitta lhe dá, não tá quitta lhe dá Colô, 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 colô Anda, pa! E o bravo! E o bravo! E o bravo! E o bravo!